É isso aí pessoal, o RASOFT já está de volta, temos novidades para vocês, né Anderson? Agora a gente vai ter aí uma matéria da professora Luciana, é muito bacana. Confira aí. Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês então o Lifebot. O Lifebot, como eu falei, é uma plataforma que vai ensinar as crianças ou iniciantes a entrarem no mundo da programação. Primeiramente para ter acesso a ele, o site é lifebot.com. O Lifebot é uma plataforma gratuita para web, tem uma versão em flash e para dispositivos móveis Android, iPhone e também Windows, ele possui um aplicativo que custa aproximadamente R$ 7,00 nas lojas de cada dispositivo móvel. O Lifebot então, ele é dividido em três partes, em três níveis, o nível básico, o nível intermediário que são procedimentos e o nível avançado que envolve procedimentos e também laços de repetição. Então o primeiro que eu vou apresentar hoje é o nível básico, no qual o objetivo é o aluno aprender um raciocínio sequencial, é pensar em passos, para então futuramente ele poder entrar no mundo da programação. Para inicializar, a gente vai começar nos comandos básicos, que é a fase 1. Todas as fases, elas ficam disponíveis, nenhuma delas é bloqueada. Então, iniciando a fase 1, ela é dividida em oito joguinhos, em oito atividades, sendo que cada atividade tem um objetivo diferente e também é resolvida de forma diferente. O objetivo dessa primeira atividade, de todas as atividades dentro do Lifebot, é sempre que o robôzinho parar em cima de um quadrado da cor azul, ele precisa acionar a lâmpada. A lâmpada faz ligar a luz que está naquele quadradinho azul do robô. Então, para esse comando, a gente tem uma área aqui chamada MEN. Nesse MEN é onde fica o programa principal. O programa principal existe em todas as linguagens de programação, principalmente nas linguagens que são compiladas. E aqui, então, foi adotado o MEN já para deixar a criança ou o iniciante dentro do ambiente da programação. Nesse jogo, existem três comandos, mas a primeira fase mostra somente dois. O primeiro que é o de andar para frente, então é este comandinho daqui, e o segundo de luz. O que esses comandos fazem? Então, o primeiro comando vai fazer com que o robô ande uma casa para frente, o segundo comando vai fazer com que o robô ande mais uma casa para frente, e o terceiro comando faz com que o robô acenda a luz naquele quadradinho azul. Quando o aluno terminar de fazer toda a sequência, ele vai clicar no botão RUN, que é o botão para a execução do código fonte. Então, o robô andou, concluiu os passos, e ele pode ir para a próxima fase. A próxima fase, além dos comandos de andar e da lâmpada, tem o comando de rotação. O comando de rotação tem tanto para a direita quanto para a esquerda, e é um aluno, além de aprender um passo sequencial, ele aprende a rotação. O robô tem que andar um passo, dois passos para frente, então, duas setinhas que vão indicar os dois passos para frente. Agora, ele pode girar. Aqui, vou continuar mais dois passinhos para frente, para ele chegar até o canto. Aí, ele vai girar novamente, andar mais dois passinhos, chegando no fim, ele acende a luz. Então, vamos executar, ver se deu certo. Deu certo, acendeu a luzinha. E assim, continuam todas as fases do jogo. Aqui, a gente tem mais um comando, e é o último comando dessa primeira sessão de comandos básicos, que é o comando de pula. O comando de pula, que é o jump, é um comando que pula e anda para frente. Então, se o robô não quiser só andar, ele quer andar e saltar, e a gente utiliza o jump. Então, aqui, a gente pode ver que tem alguns blocos de níveis diferentes, no qual o robô tem que pular, girar, pular, girar, pular e acender a luz. Então, essa é a sequência de passos que a gente deve realizar. Vai pular novamente e girar novamente, pula novamente e acende a luzinha. Então, vamos ver os passos. Deram certo, vejam que tudo está dentro desse código MEN, e vai chegar o momento que esse espaço não suporta mais todos os comandos, e aí é onde a gente vai para a sessão 2, que são os procedimentos. Então, pessoal, essa é a sessão 2 dos procedimentos, que a gente vai ver no próximo programa. Muito bom, professora Lu, bacana mesmo. E hoje tem recado da Aline de Jesus, da cidade de Campines, no estado de São Paulo. Obrigado, Anderson. Vamos ver aqui. E aí, pessoal do Rarsoft, quero parabenizar todos pelo excelente trabalho. Suas dicas me ajudam muito, e sempre dou boas gargalhadas com vocês. Continue assim e até mais. Valeu, Aline, obrigado. É que está sempre acompanhando a gente lá na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Obrigado mesmo pela sua participação. E agora, fique com Contabilidade na TV, projeto apoiado pela ECI Sistemas Contábeis. Confira. Olá, com as mudanças nas leis trabalhistas, os sindicatos ganham importância nas negociações entre empresas e colaboradores. É sobre isso que falaremos hoje. Contabilidade na TV. Apoio educacional. Sistema FENACOM, SESCAP e SESCOM. SCI Sistemas Contábeis. OMIE, URP, parceiro do contador. Durante a Assembleia do Conselho de Representantes do Sistema FENACOM, SESCAP e SESCOM, o tema Contribuição Sindical Patronal esteve em foco. O sindicato patronal é forte quando a contribuição sindical patronal é paga. O sindicato só tem condições de oferecer alguma contrapartida para as empresas que ele representa a partir do momento que ela cumpre a sua obrigação, prevista na Constituição Federal e na CLT, de que é devido o recolhimento da contribuição sindical patronal. Quer saber mais? Veja estas e muitas outras matérias na íntegra acessando contabilidadenatv.com.br ou baixe o nosso aplicativo. Até breve. Beleza, pessoal. Quero agradecer a todas as TVs que exibem o Rádio Soft em todo o Brasil. Agradecer aqui ao Anderson, ao professor Ciro, ao Ayrton. Obrigado aí pela parceria. E, logicamente, você de casa. Obrigado. Fica conosco. Rádio Soft toda semana. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. E aí, tem piadinha hoje? Tem, tem uma piadinha. Tem, tem. Aquelas piadinhas boas só aí, tudo dá risada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho, vamos lá. Então, assim, o Ciro estava com dificuldade ali de fazer a impressão dele para trazer para o programa. Essa é uma homenagem ao Anderson. Ele estava aprendendo. Ele liga para o serviço da HP. Serviço, manual da HP, Sérgio, falando que posso ser útil. Eu tenho uma impressora HP que precisa... Eu não estou conseguindo imprimir. Que modelo o que é? Ah, é uma Reloteca, uma HP. Não, isso eu já sei. Eu quero saber se ela é preta e branca ou colorida. Aí o Ciro, não, ela é bege. Nossa. E aí, Ciro? Boa, boa. A piada, a piada não é muito engraçada, mas como envolveu o Ciro, eu já gostei mais. Ciro, eu gostei do que eu perguntar e foi mais engraçado. Nunca irritando. Há, é um pouco mais engraçado. Hardsoft. Informática na TV. Oferecimento. SCI Sistemas Contados. Sistemas são diferentes porque nós somos únicos. AluMetal. Qualidade em produtos para identificação. Lector Tecnologia. Especialista em comunicação e ensino à distância. Obrigado. Obrigado.